Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, gente, eu coloquei um card lá no Instagram, era o seguinte, era uma imagem, uma foto com dois rapazes sentados numa mesa, um olhando para o outro, num ar romântico, e eu coloquei o seguinte, se você usa somente aplicativo para paquerar, está perdendo o melhor da festa. Para mim, o melhor da festa é esse, é o olhar, são as trocas de olhares, todo aquele jogo de sedução ali. Bom, e aí um seguidor me mandou a seguinte mensagem, mas o que adianta? A gente vai para os lugares e lá também as pessoas só usam o aplicativo. E é disso que vamos falar aqui hoje. Mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho para quem estiver chegando aí agora já se inscrever no canal, comentarem bastante, deixarem um joinha, não esquecer de indicar o canal para os amiguinhos e fazer uma visitinha no canal lá no Instagram também, tá bom, gente? Aproveita e segue lá. Bom, eu realmente não sei se isso é uma coisa que está acontecendo de forma generalizada ou se é só no caso desse meu seguidor lá, né? Na bolha que ele frequenta, no rolê que ele vai, não sei se é só neste caso ou se isso tem acontecido de forma geral. Mas vamos falar como se isso acontecesse geral. Eu realmente não sei. Gente, a última vez que eu paquerei foi em 1996. A maioria de vocês nem era nascido ainda, então faz muito tempo. Nem internet existia, muito menos aplicativo de namoro. Bom, eu particularmente, por isso também, né? Por não ter usado aplicativos de paquera, eu acho muito mais interessante o olho no olho, essa coisa, né? Da troca de olhares. Eu acho que é muito mais emocionante. Justamente porque você não sabe o que vai acontecer, não sabe o que esperar, né? Agora, é óbvio que os aplicativos de paquera são muito úteis, né? Não apenas no caso do namoro, da paquera, principalmente por conta do sexo, né? Porque é uma coisa que está ali, você já marcou e foi. Acho super válido, acho super prático, inclusive, né? Uma ferramenta muito, muito útil. Então, assim, não critico quem usa, não critico os aplicativos, muito pelo contrário, eu acho que isso é muito útil. Agora, isso é uma ferramenta. Usar isso como única opção, eu acho muito limitante. Perde muito dessa coisa da sedução mesmo. E aí, o que que acontece? Eu acho, eu desconfio, na verdade, que as pessoas que vão num lugar, né? Tipo, vai pra balada, aí fica lá no aplicativo, são pessoas muito inseguras, não é? São pessoas que são muito inseguras e aí já querem meio caminho andado pra chegar na pessoa. Por quê? Porque vai pular, né? Da coisa do vi, gostei, olhei, vou olhar pra ver se a pessoa retribui o olhar, já pula pro encontro em si, né? Porque tá ali no aplicativo, ah, eu tô aqui perto, eu tô aqui em tal lugar e vai e já se encontra, o interesse já rolou. Então, queimou uma grande etapa que eu considero uma etapa maravilhosa, muito excitante, que é justamente essa troca de olhares, né? Essa coisa do fingir que tá olhando, mas não tá, sabe? Até chamar pra conversar, até fazer aquele sinalzinho, né? Vamos conversar com essa coisa toda. Ou oferecer uma bebida, enfim. Coisas que acontecem ali no momento que vai muito do improviso também, né? Não tem uma técnica assim, não existe uma receita de bolo. Técnicas, ah. Mas não há receita de bolo, né? É tudo muito no improviso, o que vai acontecendo ali, o que vai rolando. Então, assim, eu acho que usar o aplicativo aí, neste caso, é queimar etapas e me parece que é coisa de gente realmente insegura. Então, assim, nesses casos, eu acho que a pessoa deveria tentar, pelo menos algumas vezes, tentar essa paquera old school, né? Ao modo antigo. Porque é muito excitante, né? É muito gostosinho, sabe? Você olha, você gostou da pessoa, a pessoa olhou pra você, né? Retribuiu o olhar. Então, aquele interesse rolou, aí o coração já acelera, né? Dá aquele friozinho na barriga. Eu acho isso tudo muito gostoso. Então, assim, o meu conselho é não percam isso, não. Tenha isso sempre como primeira opção, sabe? Tenta. Não vai dar certo sempre, né? Não vai dar certo sempre, claro que não vai. A maioria das vezes, de repente, vai dar errado, mas tenta. E aí, o último recurso, não deu mesmo, não teve como, aí tá, usa lá o tal do aplicativo. Mas antes dá uma tentada, sabe? Não já vai, não, que o aplicativo não seja legal também, né? Você tá ali, olhando, vê uma pessoa interessante, gostou do que a pessoa disse. e a pessoa tá ali próxima, né? Já vai se encontrar, dá um certo frissom também. Mas nada como essa paquera moda antiga que eu falei antes. Então, assim, eu por mim tentaria primeiro isso, né? E depois, se não der certo, aí sim, vai lá no aplicativo mesmo, já meio caminho andado, né? Já andou metade do caminho. Agora, outra coisa também dos aplicativos que é muito... que tem seu lado bom e seu lado ruim é o seguinte, as pessoas nos aplicativos tendem a ser mais exigentes. Por quê? Porque você já tá escolhendo mesmo, então você já inclui toda uma lista de itens que você gostaria de encontrar nessa pessoa, né? Aí você já vai detalhando muito. Isso é bom? É bom, porque você já vai encontrar mais ou menos aquilo que você queria encontrar. Agora, também é ruim, porque você acaba limitando e se limitando, né? Você acaba limitando muito o seu leque de opções e você também vai se limitando, né? Porque você tá procurando uma pessoa tão especificazinha e isso acaba virando um vício, porque à medida que você encontra, você vai especificando cada vez mais que vai chegar uma hora que vai ser impossível. porque essa pessoa que você tá procurando nem existe, apesar de milhões de inscritos nos aplicativos, que são vários, inclusive, né? Você pode, assim, fazer perfil em vários. Então, cuidado com isso também, pra você não ficar, sabe? Fazendo uma lista interminável de itens a serem exigidos. Cuidado com isso. Porque também, gente, às vezes assim, a pessoa faz tanta exigênciazinha boba que, no final das contas, nem era tão importante mesmo, sabe? Só fez porque já tá ali mesmo, né? Dá pra fazer, dá pra exigir tanto, então a pessoa até vai meio que no impulso. Mas são exigências, muitas das vezes, que nem eram tão importantes assim, né? Podia deixar passar. E no encontro, no lugar, no olho no olho, nessa coisa que, né? Dá pra que era a moda antiga. Isso nem tem muita importância mesmo. Porque, primeiro, que você não sabe o que você vai encontrar, né? Você tá indo no escuro. E as descobertas são bacanas. Às vezes são decepcionantes, mas às vezes são descobertas mais emocionantes ainda. Assim, são surpresas boas. Você nem esperava você vai encontrar uma boa surpresa. Que surpresas são essas? De repente, o que a pessoa faz, você não sabe o que a pessoa faz, o que a pessoa é, sabe o que a pessoa estuda, o que a pessoa trabalha, né? Onde a pessoa mora. Sei lá, tudo isso pode ser uma grande surpresa. Boa ou ruim. Então, tudo isso vocês estão perdendo com o aplicativo, porque fazem muitas exigências, né? Já vai com tudo muito combinadinho. E isso, como eu falei antes, né? Por um lado é bom, por um lado é ruim. Porque perde a surpresa, né? Perde essa coisa, assim, da novidade. Quando você já vai sabendo de tudo, ok, é mais prático, né? Pra dar um, sei lá, pra fazer um sexo, realmente é melhor, né? Já vai tudo nos queiminha, já vai sabendo de tudo, tá tudo combinadinho, beleza. Mas, de repente, pra um namoro, isso não é tão bacana, né? Eu acho que não é tão bacana. Eu acho que o bacana é isso mesmo, ali daquele comecinho e o depois, que é ir descobrindo o que essa pessoa gosta, como que essa pessoa pensa, no que essa pessoa trabalha, sabe? Saber da vida dessa pessoa, quem é essa pessoa. Isso é legal também. Como eu falei antes também, né, gente? Pode ser ruim, podem ser péssimas surpresas. Vai lá. O cara é muito bonitinho, o cara é muito interessante, você ficou ali um tempão naquela paquera, funcionou, deu resultado, na hora agassa, tá ali. Há dez minutos, conversando com a pessoa, você tá achando aquela pessoa maravilhosa, aí do nada você descobre que aquela pessoa é bolsonarista. Olha que decepção, olha que inferno, né? Olha quanto tempo perdido. Mas faz parte da vida, a vida é assim, feita de decepções também, né? Então a gente tem que passar, de repente, por essas experiências também. É uma coisa que vai te enriquecer, sabe? Que vai te fazer crescer, que vai te fazer ficar mais experiente, que vai te dar expertise em paquera, entendeu? Então não perde isso não, gente. Sabe? Nada a ver, você se arrumou. Olha só. Você se arrumou, né, todo, aí vai pra um lugar, geralmente você tá pagando, né, pra entrar nesse lugar, não sei. Não, de repente não, de repente é uma praça de encontro e lá. Mas você tá lá, você saiu de casa já, sabe? Pra ficar usando aplicativo, então usasse antes, gente. Era mais fácil, né? Usasse antes. Já economizavam um monte de coisa, um monte de tempo. Não, gente, se você já tá num lugar, se você foi pra um lugar pra de repente conhecer uma pessoa, tenta paquera a moda antiga. Não rolou de jeito nenhum, a hora tá passando, já tá na hora de você voltar, aí usa o aplicativo como último recurso. Mas por favor, lembrem-se que o aplicativo é uma ferramenta. Ela não é a única opção. E sempre lembrando daqueles cuidadozinhos, tá, gente? Cuidado na hora de marcar, conhece bem o lugar, conhece a pessoa, sem essa de já levar pra casa, sem essa de já ir pra casa da pessoa, né? Marca no lugarzinho, já tá num lugar que é público, ok? Ou então marca no lugar público, sabe? Marca no lugar que tem a câmera, vai pra um hotel que tem câmera, sabe? Já tá no... o Uber já tá ali anotadinho, né? No aplicativo também, então toma cuidado. Tá bom, queridos? Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.